Galera, olha essa questão sobre função afim, olha só, o enunciado diz assim, Luiz tem 15 figurinhas a mais que Beto, se Beto ganha 20 figurinhas de Luiz, passará a ter o dobro do que terá seu amigo. Aí letra A, quantas figurinhas tem cada um? Letra B, quantas figurinhas Luiz deve ganhar de Beto para que passe a ter o quádruplo de seu amigo? Vamos à minha solução? Então olha só, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, eu botei assim, resolução da letra A, primeira ideia, sabendo que Luiz tem 15 figurinhas a mais que Beto, vamos equacionar essa informação. Então olha aqui, Luiz, a quantidade de figurinhas que Luiz tem é igual à quantidade de figurinhas que Beto tem mais 15, beleza? Tranquilo? Aí a primeira equação é função de L e B, tá legal? Depois, a minha próxima ideia ficou assim, olha só, Sabendo que, se Beto ganha 20 figurinhas de Luiz, passará a ter o dobro do que terá seu amigo. Então também vamos equacionar essa informação aqui. Então olha só, Beto, a quantidade de figurinhas de Beto mais 20 é igual a duas vezes a quantidade de figurinhas de Luiz menos 20, beleza? Então olha aqui, se Beto ganha 20 figurinhas de Luiz, então tá aqui, Beto ganhou 20 figurinhas de Luiz, então é Beto, a quantidade de figurinhas de Beto mais 20. Passará a ter o dobro, então se é o dobro, então tem que ser duas vezes o valor, e esse valor é que terá seu amigo. Bom, Luiz tinha uma quantidade de figurinhas, mas sendo que ele deu 20 figurinhas para o Beto, então da quantidade de figurinhas de Luiz, a gente vai retirar 20 figurinhas. Tá legal? Tranquilo? Aí fica uma equação desse jeito. Aí depois, a minha próxima ideia é o seguinte, eu pensei assim, olha só, terceira ideia. Na equação, a quantidade de figurinhas que tem o Beto mais 20, que é igual a duas vezes a quantidade de figurinhas que tem o Luiz menos 20, vamos substituir a quantidade de figurinhas de Luiz por a quantidade de figurinhas de Beto mais 15. Tá legal? Tranquilo? Então repetindo essa equação aqui, então a quantidade de figurinhas de Beto mais 20 é igual a duas vezes a quantidade de figurinhas de Luiz menos 20, aí a quantidade de figurinhas de Luiz, a gente vai substituir por isso daqui, pela quantidade de figurinhas de Beto mais 15, tá legal? Tranquilo? Que é a nossa primeira equação, né? Ela é igual a B mais 15, então repara que agora essa equação ficou tudo em função de B, com isso a gente consegue achar o valor de B, tá legal? Então resolvendo isso daí, olha só, B mais 20, tá aqui, ó, B mais 20 que é igual a duas vezes B mais 15 menos 20. 15 menos 20, isso vai dar menos 5, então ficou B mais 20 que é igual a duas vezes B menos 5, tá legal? Agora esse 2 aqui vai multiplicar esses dois termos, duas vezes B, duas vezes menos 5 menos 10. Então ficou B mais 20 que é igual a 2B menos 10. Vou jogar tudo que ele entra para um lado, tudo que é número para o outro, troca de lado, troca de sinal. Então esse 2B positivo desse lado, ele vem para esse lado negativo. 20 positivo desse lado, ele vai para o outro lado negativo. Então ficou B menos 2B que é igual a menos 20 com menos 10. Menos 20 com menos 10, isso vai dar menos 30. E B menos 2B, isso vai dar menos B. Agora, nessa equação eu vou multiplicar os dois lados por menos 1, fazendo isso eu não tiro a igualdade. Então menos B multiplicado por menos 1 dá B positivo. Menos 30 multiplicado por menos 1 dá 30 positivo. Então B é igual a 30. Então a quantidade de figurinhas que tinha o Beto é 30, beleza? Tranquilo? Então o Beto tem 30 figurinhas. Achamos a quantidade de figurinhas do Beto. Depois, a quarta ideia. Sabendo que Beto tem 30 figurinhas, vamos achar a quantidade de figurinhas que Luiz tem. Então eu venho na primeira equação, a quantidade de figurinhas de Luiz é igual à quantidade de figurinhas do Beto mais 15. Sabendo que o Beto tem 30 figurinhas, então a quantidade de figurinhas de Beto a gente vai substituir por 30. Então isso vai ficar 30 mais 15 que vai dar 45. Então Luiz é igual a 45 figurinhas. Então o Luiz tem 45 figurinhas, beleza? Agora vamos para a letra B. Olha só, só lembrando aqui na letra B. Quantas figurinhas Luiz deve ganhar de Beto para que passe a ter o quádruplo de seu amigo? Então eu pensei da seguinte maneira, olha só a minha resolução. A gente já sabe que o Luiz, inicialmente, ele tem 45 figurinhas. E o Beto tem 30 figurinhas. Então eu pensei o seguinte, olha só. O Beto vai ter que dar figurinhas para o Luiz para que a quantidade de figurinhas do Luiz seja o quádruplo da quantidade que tem o Beto. Então olha só, do 30 eu vou tirar uma, vou passar 29. Então o 45 vai ganhar uma, passa a ser 46. O 46 não é o quádruplo de 29, beleza? Tranquilo? Aí desse 29 eu vou tirar uma figurinha, passa a ser 28. E o 46 vai receber uma, né? Então passa a ser 47, mas 47 não é o quádruplo de 28. E daí por diante, até eu chegar no 60. Então quando o Luiz tiver 60 figurinhas, o Beto vai ter 15, beleza? E repara que 60 é o quádruplo de 15. Então eu botei assim, olha. Repara que 15 vezes 4 é igual a 60. Logo, 60 é o quádruplo de 15. Sabendo que o Luiz tinha 45 figurinhas, vamos fazer 60 menos 45, tá legal? Que é a quantidade final menos a quantidade inicial, né? Então 60 menos 45, isso vai dar 15. Então o Luiz deve ganhar 15 figurinhas do amigo Beto. Beleza, mano? Tranquilo? Então a resposta é 15. O Beto vai ter que doar 15 figurinhas para o amigo Luiz. Valeu, um abraço, até a próxima.